Você confia totalmente em Jair Bolsonaro? Confio. Totalmente. Concorda com tudo que ele disse? Com quase tudo. Até que ponto Jair Bolsonaro pode flertar com o fascismo uma vez no poder? Ponto nenhum. Eu não vejo a menor possibilidade de isso acontecer. Até onde vai o compromisso de Jair Bolsonaro com a democracia na sua visão? 100% compromissado. Posso te mostrar essa mesma gravação daqui a um ano? Deve. Deve. Eu não esqueço do que eu falo, Cabrinho. O que eu posso te cobrar daqui a um ano? Você pode cobrar até a mesma joias. A mesma joias lutando por esse país. Eu não vou esquecer do 1.078.666 votos que eu fiz. Essa gravação não vai virar uma ironia no futuro? Pode ter certeza que não. Isso já aconteceu com outros personagens? Eu não sou outros personagens. Amor à primeira vista. Foi. E agora? Como é que está essa relação? Ah, o presidente é demais. Ele é um homem que, assim, goste ou não dele. Todo mundo tem que concordar. Deus fez e jogou a forma fora. Não tem ninguém igual a ele. Ninguém. A senhora é fã. Eu sou fã. Ninguém. Assim, você fala assim, ah, meu tio é parecido com Jair Bolsonaro. Não é? Ah, meu avô. Não é. É um homem honesto. Eu não conheço, assim, eu viajei com ele, fiz campanha com ele. Eu não conheço um grau de desonestidade nele. Eu sou a física Jair Bolsonaro. Né? Assim, todo mundo conversava, mas na hora que ele decidia e era aquela decisão, acabou. Gente, com ele, a minha pergunta é a seguinte. 2022, a chapa é Dória Joyce? Pra quê? Presidência da República. Ah, pelo amor de Deus, Andréia. Me erra. Não. Não. E eu não falei quem na cabeça de chapa. Ah, é? Pergunta legítima, porque o presidente da República já falou... Toda pergunta é legítima. É, toda pergunta é legítima. O presidente da República já falou que não é a favor da reeleição. E a senhora tem o capital político, tá? Crescendo na cena política. Tem esse espaço hoje no parlamento. Pode sonhar com o governo do Estado em 2022 ou pode sonhar com a presidência da República. Andréia, tem uma personagem bíblica. Na verdade, uma personagem judaica, né? Mas que também aparece na Bíblia, que é a Esther. Esther era a conselheira do rei. O que eu quero ser é a conselheira do rei. A conselheira do nosso presidente, para convencê-lo a mudar de ideia e sair candidato à reeleição em 2022. Vamos ver se Esther vai ter sucesso nessa empreitada. Para a relatora, o depoimento mais importante até agora foi o da deputada Joyce Hasselman, do PSL, que chegou a ser líder do governo no Congresso, mas depois acabou rompendo com ele. A deputada afirmou que o gabinete do ódio foi montado com a ajuda de assessores ligados a Carlos e Eduardo. Eu quero crer que o presidente não sabe disso. Eu quero crer. Mas também, senhor presidente, é importante a gente dizer aqui, como disse no começo, que a vida profissional de Joyce e Cristina Hasselman foi marcada por fake news e por plágio. Então comentei alguns plágios. E agora vamos para as fake news. Joyce Hasselman disse nessa tarde que Snapnaro pertence a assessor de Eduardo Bolsonaro. Mentira. Disse que não conhecia o Tércio. Mentira. Almoçou com o Tércio e com o presidente Jair Bolsonaro quando era líder do governo. Tércio é do Ceará. Foi desmentido, né? Foi corrigido pela própria Joyce e Cristina Hasselman. Mostrou na sua apresentação um perfil fake do Olavo. Assim como o deputado Frota colocou aqui na sua apresentação Olavo Opressor, dando como se fosse aquela frase do professor Olavo, não é o perfil do professor Olavo. O perfil do professor Olavo é verificado. Então assim como Frota, Joyce também, nessa comissão, comete fake news, divulga fake news. E umas outras tantas informações divulgadas por Joyce e Cristina Hasselman, ela não apresenta a fonte. E aí fica muito fácil. Porque, olha, fiquei sabendo da informação, Jordi. Me disseram. Olha, me contaram. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê as informações? A perícia que a senhora disse que fez. Não falou o nome do perito, não falou nada. Disse na sua apresentação, Eduardo Bolsonaro determina o alvo. Cadê? Cadê as conversas do Eduardo Bolsonaro determinando o alvo a ser atacado? Cadê o perfil dos assessores comprovando tudo isso? Então falar, presidente, é fácil. Até papagaio fala.